Hoje, em nosso quadro Conversa de Salão, estou aqui recebendo a cantora Thelma Lee. Ela que é um fenômeno nas redes sociais e é uma das cantoras mais procuradas em Angola. Thelma, teu cabelo tá desidratado. Por isso eu tô cantando por hora, então. Então nós agora vamos hidratar esse cabelo com o repé de queratina By Biosavos e vamos depois repicar o cabelo aqui um pouco. Vamos cortar um pouco esse cabelo aqui à frente e vamos dar mais volume à frente. Topa? Bora! Thelma Lee Thelma, eu já hidratou teu cabelo, agora vamos só finalizar, ok? Agora, me fala lá um pouco da tua vida, como é que tá fazendo pra conciliar a tua vida profissional com teu filho, com a tua vida particular? Ah, isso sempre tem um jeito. Eu tenho a minha mãe que ajuda bastante, né? O meu filho agora também tá com seis anos, já estuda, já entende melhor. Então tem sido mais fácil. No princípio era bem difícil deixá-lo, porque era miúda e não percebia muito bem. Como é que surgiu essa história da música em tua vida? Sempre dancei muito, sempre falei muito, nunca tinha medo de nada, sempre fui criança mesmo. E então, na escola escolhiam sempre os meus alunos, eu estudava numa escola estatal, né? Escolhiam os meus alunos pra cantar. Eu tava sempre dentro dos meus alunos e cantava aí, com professores, acompanhasse com instrumentos, que era o seu piano. Depois da igreja, com oito anos, entrei com um grupo cultural da igreja. Com 14 anos, participei no concurso Canta com Blue, nas escolas, venci, depois fui pra Angola e Canta. Em 2012, eu tava com 19 anos de idade, saí em terceiro lugar, depois aí dei continuidade. O meu vício fez com que eu saísse da Angola pela primeira vez, em 2014. Eu vim pra cá, pra Lisboa, gravei o videoclip do Tomaguei, fiz muitos shows e até hoje nunca mais parede. E Angola, como é que os angolãs estão te recebendo agora, depois desse sucesso todo? Já é um sucesso internacional, não é isso? Olha, cantora, sim, em Angola é difícil se afirmar e tudo mais, mas graças a Deus. Mas é Deus mesmo, as pessoas a conhecem bem, as pessoas tratam-me bastante bem. Acho que gostam muito mais da minha pessoa, das minhas músicas, eu acho. Só tenho a agradecer a todos por ouvirem, por apostarem em mim, uma cantora, apesar de ser magra, com uma voz. Obrigada. Eu fiz a revista Super Fashion contigo, como é que surgiu aquele convite pra revista Super Fashion? Olha, foi a Beatriz, no Instagram, ela disse, Thelma, miúda, você anda desaparecida, onde é que você tá? Eu disse, tô em Portugal gravado, ninguém consegue o teu número aqui. Eu disse, tá bom, toma. Ela deu-lhe o número de Lisboa e ela ligou pra mim, falamos e marcamos o dia. A Beatriz realmente é o máximo. É o amor, eu gostei. Foi isso, ela. Tu viu que arrasa no YouTube, né? Eu posso dizer que eu sou uma cantora da internet, descoberta pela internet. Hoje eu sou assim tão conhecida internacionalmente por conta da internet. Porque eu também faço muito uso das redes sociais e tudo mais. A rede social hoje realmente é um rum, na verdade? É, é um rum. Tudo aparece, o que é bom, o que é abençoado, realmente as pessoas conseguem dar valor. E reconhecem. Thelma, agora eu vou passar aqui para a Daniela e ela é na tua pele, ok? Dani, o que é que vamos fazer na pele da Thelma? Thelma, eu sou da Aqua Mineral, a cosmética do Mar Morto, de Israel. E na tua pele eu vou-te aplicar um tratamento facial de luxo, que é feito à base de ouro, que vai realçar a luminosidade da tua pele e vais ficar com um tom de pele espetacular. Eu vou-te aplicar aqui a nossa máscara de ouro. A máscara de ouro é feita à base da lama negra do Mar Morto, óxido de zinco e ferro. Porquê? Porque o ferro é que vai dar elasticidade à nossa pele. E o ouro vai dar luminosidade. Aliás, esta máscara, o que te vai fazer, é o que tu precisas, neste momento, é trabalhar na luminosidade da tua pele. Esta máscara, como tem uma grande quantidade de ferro, já vem com o ímã e a forma correta. A forma correta, a única forma para tirar esta máscara, portanto, embrulhas o ímã no lenço de papel. E depois, o ferro vem todo agarrado aqui ao ímã e o ouro fica na pele. Eu confesso, todos os dias em que penso e não me canso de cuidar, amor. Se te vaso, eu enlouqueço o coração, ficando gestos, só tu sabes como mudar de valor. Morto é o meu rei. Sim, eu agradeço, obrigada pela tarde. Eu amei estar contigo, o Chachi está comigo. Também amei estar contigo, também quis saber um pouco mais da tua vida. E também para o nosso Pela Atenção da Oito, do mundo inteiro, que estão vendo a gente pelo YouTube. É um pouco, exatamente um pouco, sobre a nossa diva, que está crescendo agora cada vez mais, Thelma Lee. Aproveitar também para fazer aqui, no Shima, eu acabei de lançar um vídeo, toca em mim, dia 29 de abril. Estou com 200 mil visualizações, sem impulsionar, ainda não impulsionar a música, estava com 200 mil visualizações aí por aí. Então, curtam, espero que vocês gostam muito. É uma música bem diferente, sensual, eu danço muito, eu canto muito. Deixa eu cantar, quero cantar, posso? Sim, sim, claro, pode. Amor, não quero confusão, me agarra, me atira no chão, teu corpo aquece comigo. Amor, não manhã faz o que eu peço, tu sabes o meu desejo, amor, hoje eu quero ser só tua. Thelma Lee, um estouro, vocês vão conferir tudo aqui no programa Web Fashion. Vai, amigos, partilhem, por favor. Partilhem, vai lá, partilhem, põe lá uma curtida, um like na nossa página, tá bem? Obrigada pelo convite, né, Dan? Beijo, baby.